Então, a Fernandinha tá envolvida, né? Porque ela foi... Sim, a Fernandinha tá envolvida em muita coisa. Ela foi a nossa cupida, vamos dizer assim. Ela tentou nos apresentar, eu e o Lopan, um ano antes de eu entrar por nono. Nem imaginava que iria entrar, ela tentou. Tava eu, é solteira, ele também, ah, tem um amigo pra te apresentar. Eu falei assim, ah, me manda foto aí. Aí ela foi lá no Google, Lopan, printou lá, me mandou. Aí, o que que ela me manda foto do amigo solteiro dela? Dele em cena, ó. Encavalando. Encavalando as meninas. Aí eu falei... Eita! Não, eu não quero. É. De cartão de visita. Mas eu falei, não, não quero conhecer ele. E beleza, ficou por isso mesmo. E aí passou um ano depois, eu ia gravar minha primeira cena na Brasileirinhas, que não era pra ser com ele, era pra ser com outro ator. Mas aí a Fernandinha pediu pra trocar, até porque ia ser minha primeira cena, mas eu acho que ela não fez intencionalmente, porque já tinha dado não pra ele. Tá. É porque realmente ia ser minha primeira cena, tipo, pra ser a primeira cena, seria bom iniciar com o Lopan, porque ele ia ser... Mas cuidadoso. Melhor, exatamente, muito melhor. E aí, ele acabou, a gente acabou fazendo a cena junto. A gente fez a cena, ele me deu uma chinelada maravilhosa. Eu adoro isso. Foi amor à primeira pica. E aí... Amor à primeira pica! Que maravilhoso! Ninguém nunca falou isso de mim, de ninguém. Que amor, nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi isso. Eu, chinelada, pra falar isso de mim, eu vou ter que estar com chinela, né? Essa foi a chinelada. E aí, rolou aquela química gostosa e tudo mais, acabou a cena, ele foi pro banheiro tomar banho, aí eu desci, corri atrás dele e falei assim, eu não queria você, mas agora eu quero. E aí, desde então, eu comecei a correr atrás dele, né? Aí, ele não quis de cara? Não. Aí, a gente trocou o telefone, a gente começou a conversar, eu saí da Brasileirinha, já fui direto pra casa dele. Enfim, aí, desde lá, não nos separamos mais. Que loucura! Aí, com três meses, a gente foi morar juntos. Porra, era pra ser mesmo. Era, era pra ser. Mas o legal é que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, né? Exatamente. Você precisou tomar uma chinelada pra ver que era ele. Eu tive que ver que o negócio era bom mesmo. Sim, sim. E com ele foi diferente, então, porque você transou com outros atores e não bateu desse jeito, assim, né? Não. Não bateu. Diferente, né? Era o cara. Porque será que o cara não achou assim, ele não achou, tipo, ah, mais uma aí que vai... Mas, assim, ó, depois eu conversei com ele sobre isso. Eu achei... Porque eu mesmo... Assim, ele me seduziu, me chinelou de uma forma encantada, assim, eu fiquei encantada. Mas eu acho que pra ele, ele só tava fazendo o trabalho dele. Entendeu? Sim, sim. Tipo, ele não tava envolvido da forma que eu estava, entende? Por isso que você tinha ciúmes dele. Porque você falou se ele faz isso com todo mundo, ele encanta todo mundo. É, exatamente. Exatamente isso. E aí, depois a gente conversou sobre isso e ele falou assim, realmente eu tava ali pela cena, né? Olha. Caralho. E ainda ele falou assim, ah, ela não me quis agora. Ah, ele falou? Ele caprichou, né? Ele lembrou. Então ele sabia. Ah, ela me desprezou, eu não quis agora ela vai ver. Que ela perdeu, né? ...que é só para maiores de 18 anos. Bom, galera, vocês estão vendo na minha conta aqui, tô com 4.285. Eu tenho que saber se o gráfico sobe ou desce até essa linha vermelha. Mas lembrando que eu posso correr um riscos aqui. Então eu tenho que prestar muita atenção no gráfico. Eu vejo que ele tá com tendência pra subir, ó. Então vai ser investimento de 400 para cima. Foi. Meu saldo diminuiu, mas agora se eu conseguir, vai dobrar o valor que eu investir. Vamos aguardar. Bom, galera, como vocês podem ver, foi pra cima, ó. Foi. Vai ser certinho pra mim. Olha o investimento que eu fiz. Deu boa, mano. Olha, a entrada entrou. 728 entrou na minha conta. E eu investi 400, então... Eu ganhei 328 reais. Meu saldo agora foi pra 4.613. Olha que bacana, galera. Muito louco, né, mano? Então aí, você entra no primeiro link na descrição. Você entrando no primeiro link, vocês vão ganhar mil dólares. Esses mil dólares é só pra treinamento. Pra vocês pegarem o esquema do aplicativo, tá ligado?